O lema dos burganes da rua, a barra burganes da rua, meus afios E aqui não, ao dia dos meandros do rio clamam que entre os campos e florestas ali o céu Voamos na fim de missão de entrar a final, o tal, o zikmari, o anjo A chava safra de alongar, o atento é o marido Resposta sempre, se carregas, tem a luz de parede, nessa Mas o fogão destina uma chave Temos manzones manol, e outra é, talvez além do Paranoi Arco-Ruizu, repasso da rua Passa parte do desfize Estar aqui, se centrar essa trama e . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL